Quando você entra numa empresa como agile coach, ser agile coach ou até ser contratado como agile coach não é muito difícil. Acho que o difícil é você se manter nessa posição, tá? Por quê? Porque ser uma agile coach, gente, é uma posição que tem muita expectativa em cima. Quando você é contratado como agile coach, né, ou você sobe de cargo como agile coach, a empresa te vê com os olhos do tipo, essa pessoa vai fazer a transformação ágil aqui, essa pessoa vai melhorar nossos processos, essa pessoa vai ajudar o time a entregar mais. Então, é muita expectativa em cima de um agile coach. E aí, como ser um bom agile coach? Como entregar resultados? Não é do dia pra noite, não é fácil. Então, eu sempre falo, né, primeiro de tudo, alinhe expectativa, que não é do dia pra noite. Então, por exemplo, as transformações ágeis que eu já fiz, levou em torno aí de dois anos pra falar assim, ó, conseguimos melhorar o processo, diminuímos as entregas de três meses pra um mês ou de um mês pra uma semana, né? Até as coisas se azeitarem leva tempo. E se você tira férias, ainda corre o risco de voltar ao que era antes. Então, primeiros seis meses vai parecer que as coisas vão andar muito lenta, né? Porque a gente encontra bastante barreira, né? Então, agarre-se aí com pessoas de mentalidade aí de crescimento que queiram mudar, né? Isso é muito, muito importante.